Nós chegamos a um ponto bacana do Nerd Rabugento. Sim, um ano. Este é o especial de um ano do Nerd Rabugento. Mas depois de um ano como eu poderia fazer algo para deixar a sua vida melhor? Simples, te dando um conselho que ninguém te dá. Você aí na sua casa vai procurar um filme chamado A Lenda Linha Vermelha, The Teen Red Line, um filme de 1998 e dirigido pelo Terence Malick. E você vai assistir esse filme. Você vai reservar quase três horinhas da sua vida. Só isso. Faça a experiência de assistir um filme um pouco mais elaborado. Agora. Não pegue essa chance. Ah, mas eu não me interesso por filmes difíceis, seja macho, não seja bundão, tenha orgulho. Pensa que você pode ser uma pessoa melhor. Como é que pode um velho de 72 anos fazer um filme que você não vai entender? Eu não me conformo, eu assisto a qualquer merda que me desafie umas 10 vezes até entender. Ou então você fica nos filmes da Marvel, que é o seu limite. Você não tem jeito. Você é um bosta e seu cérebro não consegue ver mais do que a bunda da viva negra. E achar aquilo o máximo. Isso deveria te ferir na alma. Como assim? Eu não vou entender. Eu me alimentei bem quando eu era criança. Eu tomei leite. Eu comei nã, toddy. O meu cérebro é normal. Eu tenho todos os meus neurônios. Vai ser burro na puta que pariu. Se esforça. Você pode ser muito mais do que apenas um bosta. Ah, mas o velho é difícil, ele coloca umas imagens de passarinhos e um jacarés no meio do filme e eu não sei do que ele tá falando. Raciocina. Analisa. Pensa. São só jacarés e passarinhos, não são fórmulas matemáticas. Aprende a sentir sutilezas. Não é difícil. Exercita a porra do cérebro ou vai comer alfafa. Você precisa assentar sua bunda na cadeira e melhorar sua capacidade de raciocínio e depois aplicar isso na vida. Se você fica só nos filmes do Adam Sandler e coisas fáceis, puta que pariu, você tá fodido. Pelo amor de Deus, cara, não fica com essa merda de filme de humor de quinta série que qualquer criança entende. Tenha culhão. Mesmo que não tenha nada a ver com você, seja macho, exercite o seu pensamento. Ah, mas eu não faço questão nenhuma. Ok, eu fiz o que eu pude. Mas se alguém me diz que descobri um filme que não é pra qualquer um, então esse filme é pra mim. Quando eu tinha 13, 14 anos me disseram que Cidadão Kenny era o melhor filme de todos os tempos, eu fui a uma locadora, peguei o filme e assisti. Não entendi? Bulhufas. Me senti mal. Eu queria saber porque era o melhor filme do mundo. Vi de novo. Entendi um pouco mais a história de um cara rico, que todo mundo queria saber porque ele ficou rico, e que raios era Roosevelt. Me senti incomodado. Se eu não dou conta de um filme feito em 1941, eu sou um bosta. Eu vivo no século 21. Eu sou do futuro. Um filme do século passado não pode ser difícil. Você tem que se sentir incomodado. Depois eu vi de novo. No mês passado eu vi de novo e vi de novo. E Cidadão Kenny eu revi, revi, revi. Pra pegar todas as nuances. Nossa! É um super filme elaborado. Meu cérebro derreteu. Como assim você não entendeu? É difícil não entender um filme. É um filme básico, elementar, simples. Como assim você não entendeu? Tá tudo lá. Todas as respostas. Tudo que você precisa saber. Só precisa se esforçar um pouquinho e raciocinar. Você precisa ter culhões. São esses culhões que vão te fazer crescer intelectualmente. Aperfeiçoar a capacidade intelectiva. Pensar com competência. Exige tanto esforço quanto ter músculos. Desenvolva o cérebro como se fosse um músculo. Exige empenho. Exige dedicação. Exige vontade. Essa é a ideia. Depois de um ano de Nerd Rabugento eu estou aqui falando o óbvio, mas parece que muita gente não quer entender. Eu deixo aqui a chave para uma experiência melhor. Fiz a cama, eu facilitei, agora deita na cama, pega o filme e entende aquela porra. Não tem por que não entender. Você estudou, cresceu, se alimentou bem e deveria ter desenvolvido a porra desse cérebro. Qualquer coisa a menos que isso é preguiça e covardia. Durante esse primeiro ano o canal do Nerd Rabugento foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castelhano no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. E aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Larga de ser preguiçoso, saia da casinha, o cinema não é feito apenas de filmes de super heróis. Eu falo de filmes de super heróis no canal do Nerd Rabugento porque eu gosto dessas merdas. Eu cresci com isso. Eu sempre consumi e vou continuar a consumir. Mas existe um universo gigantesco além disso, não seja um bosta limitado. Quando todo mundo consome alguma coisa em específico é natural eu desconfiar da qualidade desse produto. Coisas que te fazem pensar, refletir, desafiam o seu cérebro limitado são coisas mais difíceis de consumir. Quando está todo mundo consumindo alguma coisa pare e pense. Veja que tipo de conteúdo aquilo acrescenta na sua vida. Conteúdo de merda tem em tudo quanto é canto e a gente consome. Mas consumir apenas conteúdo de merda só vai te fazer um merda maior ainda.